Boa noite, Diogo. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Tudo bem? Cláudio, boa noite. O centro não está unido, mas o antagonista, sim, está. Esse artigo novo do Moro traz um pouquinho aí de... Quer dizer, mostra um pouquinho que ele ainda tem esperança nessa união do centro, desse centro democrático, desses candidatos, desses pré-candidatos da terceira via. Mas a gente está olhando, está enxergando com um pouco mais de... Pelo menos eu estou enxergando com bastante pessimismo. Não sei você, eu acredito que também. Olha, sem dúvida, o mesmo pessimismo, mas o Moro, em primeiro lugar, é preciso falar que o artigo foi publicado no nosso site. A coluna do Moro para o nosso site, que não saiu na quinta-feira, saiu hoje, segunda-feira. O título é União da Ousadia. E acho que a ousadia dele, nesse caso, é dizer que, nesse artigo, ele está dizendo claramente, olha, eu acreditei no que os caras me falaram. Eu me reuni com todos os candidatos da chamada terceira via, do centro, e todos eles disseram a mesma coisa, num determinado momento. Quem estivesse à frente, quem tivesse mais chance de se eleger contra Lula e Bolsonaro, contaria com o apoio de todos os outros. Eu acho que ele faz... Eu acho que ele não acredita nessa união, exatamente, mas ele tem todo o direito, tem toda a razão de cobrar isso daí. Eu amolei os nossos leitores. Eu acho que eu escrevi uns 10 posts sobre o João Dória nos últimos dias. Eu fiquei de saco cheio. O leitor deve estar de saco cheio de mim, por culpa do Dória. Mas eu achei que valia a pena mostrar a roubada que é essa candidatura tucana, sem contar a candidatura do Eduardo Leite, que é um desastre ainda maior, porque queima, queima para sempre, uma possível saída para o país, para o futuro, para 2026. Sei lá, está queimado com esse troço do Kassab, demonstrando essa voracidade, a mesma do João Dória. Mas eu fiz questão, nesses artigos chatíssimos, de mostrar porque o Dória não tem a menor chance de fazer nada. Ele não vai sair do lugar. Ele só está aí para impedir o Moro de crescer e impedir, sobretudo, o país de encontrar um caminho, mesmo que não fosse o Moro, de encontrar um caminho unitário para enfrentar o ex-presidiário, o futuro presidiário, seja lá o destino que eles terão, o Lula e o Bolsonaro. Música 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 Tchau.